Fala Marcão, beleza? Tudo bem? Seguinte cara, eu tava voltando aí do bairro né, pra minha casa aqui E aí eu aproveitei e escutei os áudios que o seu irmão tinha mandado e tudo mais Explicando sobre diversificação né, não tinha conseguido ver ainda e tal Cara, foi uma aula né velho, foi uma aula cara Isso aí é o tipo de coisa Marcão, que eu vou escutar várias vezes Pra entender mesmo né cara, pra você ver cara, isso aí que você tá tendo aí com o seu irmão É um privilégio cara, porque geralmente as pessoas vão pegar, as pessoas que vendem curso etc Vão falar, falar, falar e não vão te dizer nada cara, e o seu irmão tá dando bem de ser inchado cara O que ele faz é uma aula cara, é uma aula muito bom velho Nem que a pessoa não tenha um centavo pra colocar em nenhuma ação, ainda assim é muito válido a pessoa ter ciência disso cara É uma coisa assim, que você não encontra em qualquer lugar Então eu agradeço por você por você me reenviar esses assuntos, porque no momento eu não tô colocando Tô mais tentando entender, mas tá sendo muito válido E aí válido, beleza? Boa noite, tudo bem? Ah com certeza, é um privilégio mesmo, entendeu? Talvez, talvez, tanto eu, tanto ele, ainda nem se dando realmente cem por cento de entendimento de quanto é valioso isso E eu já percebi o seguinte, viu? Na internet, o que mais tem são pessoas vendendo informações Desse tipo, né? E o que mais? Informações, informações mais pobres do que essa que a gente conversa Informações assim, nego, vende caro, pra na verdade não ensinar é nada Pra falar, falar, falar e ficar por isso mesmo e na verdade não ensinar é nada Já vi muito disso na internet, sabe? Pessoa vendendo curso e tal E as pessoas, às vezes, desesperadas E as pessoas desesperadas pra pagar dinheiro pra se desenvolver financeiramente Criar um patrimônio, pode ter mesmo aposentar Paga, cara, paga nesses cursos E no final, no final, o cara falou, falou e o cara não falou nada Imagina, tipo assim, ó Eu pego esse assunto que o meu irmão me fala Aí eu transformo num curso E saio vendendo É isso que os caras fazem Eles pegam um pouco de informação com alguém Já criam um curso, né? E ele sai vendendo E às vezes Ele vende um curso De um determinado assunto Que ele, nem ele faz Eu mando esses assuntos pra você Você cria um curso E você não tá investindo Mas você cria um curso E você começa a falar daquele assunto como autoridade Né? Aí começa a entrar nego Comprando, o cara acredita na sua lábia Começa a te dar dinheiro nos cursos Cursos de 100, 200, 300, 400, 500 reais E aí O camarada acaba O camarada Acaba, como eu só posso dizer Ganhando muita grana Né? Aí ele começa a pegar essa grana E realmente investir E o cara faz os patrimônios Vida de luxo Tudo baseado nisso É assim que funciona a internet hoje Né? E ó Digo mais pra você, viu? E falo mais pra você Esse assunto No WhatsApp Eu converso com poucas pessoas Né? Acho que eu converso Tirando meu irmão Né? Que é da onde eu pego a boa parte do material Dos assuntos Tirando ele Eu converso com minha esposa Com o Marco Júnior Eu converso não, né? Mando o assunto pra eles E eles nem me retornam Mas eu faço por Porque é da família, né? Aí eu mando Mando o assunto pra você Mando pra um rapaz Né? E Eu mandava pra um outro Eu parei Depois eu explico porque Eu parei de mandar Assuntos de Né? E eu mando pra Que na verdade Eu tô tentando fazer Uma engenharia social Eu tô querendo entender Qual é que é desse povo Que defende a esquerda Porque quando você Manda um assunto besta De política Entendeu? Que não é porque eu Compartilhei aquele assunto Que eu concordo Ou discordo Daquele assunto Entendeu? Eu mando pras pessoas Que eu acho engraçado Né? Eu acho curioso Aí eu mando Aí quando eu faço isso A pessoa entra debatendo E quer debater comigo Quer discutir Quer bater boca Acerca disso De coisas idiotas Né? Quando Eu mando Um áudio Explicando Como você Aumentar seu patrimônio Né? Financeiro A pessoa nem responde Não dá a mínima Né? Só que como eu tô fazendo Só um teste Né? Eu insisto em E mandar Só por Pra ver qual vai ser A reação da pessoa Sabe? Eu não tô mandando Porque a pessoa Vai pegar aquilo E vai ser aproveitoso Pra não São assuntos Totalmente meio Diferente, né? Entre discussão De partido político Em relação a Finanças E aumentar A sua renda Ou, né? Eu mando Esse assunto assim Né? E por incrível Que pareça A pessoa Não responde Tipo Não dá importância Sabe? Não dá importância E bobeira De política Aí a pessoa Já Quer perder Seu tempo Em discutir E querer Bater boca Sobre o assunto, né? E um assunto Mais relevante As pessoas Não se interessam Né? Não se enganem, né? São pessoas Que Pessoas que Tão fazendo O curso superior A faculdade Né? Essas coisas assim Não é um analfabeto Entendeu? Não é um analfabeto Né? Muito pelo contrário São pessoas Que estão estudando Né? O meu irmão Ainda fala Não, Marcos Esquenta a cabeça Não Enquanto esse povo Tiver usando a internet Para discutir De notícia A gente está ganhando De dinheiro Quanto mais Usa a internet Sobe no cenário Falei Pensando por esse lado É bom que haja Pessoas ignorantes, né? Porque a cada Quanto mais Pessoas ignorantes Mais a gente Ganha dinheiro Na bolsa de valores, né? Porque você sabe Que o dinheiro Não é Não cria Não nasce dinheiro, né? O dinheiro já está aí O dinheiro O dinheiro que o governo Confecciona Na casa da moeda É só para substituir O dinheiro que fica velho As cédulas velhas Ele não fabrica mais dinheiro A riqueza já está Se você começar a fabricar dinheiro Injetado no mercado Você dá um colapso na economia Não se faz isso Então O dinheiro está aí Então Para a gente ganhar dinheiro Com ações Uma turma tem que perder Poucos ganham Para muitos perderem É assim que funciona ações Então Enquanto tiver gente ignorante Para a gente Que está querendo Investir em ações Está investindo E está tendo resultado É importante Não adianta Ficar com dó Ai, estou com dó Então, Marcão Para você ter ideia Eu não Não escutei tudo, cara Porque assim O que eu penso Para escutar Por escutar E não absorver Eu não escuto, né? Eu prefiro Pegar um dia com calma E E ver Sem pressa Mas eu não ouvi tudo Eu não ouvi tudo Nesse meio caminho Que eu fiz aqui Até porque também Não fico mexendo Muito no celular E dirigindo Mas Foi top, cara E eu tenho noção Que é É uma informação diferenciada E Cara Eu Particularmente Como você Já falou Que seu irmão Passa para você Eu não fico Replicando essa informação Porque muitas vezes Marcão Você vai replicar A informação Passar para alguém E se alguém Vai entender Vai aprender E não vai te dar Nenhum reconhecimento Por isso, cara Seja financeiro Ou moral Sei lá O que quer que seja Então eu não espalho Mas fazendo Um comparativo Do que você disse Que as pessoas Pegam a informação E vendem em curso Como se fossem eles Autoridade Só muda a esfera Marcão Por exemplo Você está no seu trabalho Você está vendo a Bosch Tem sempre um cara Que manja Para caramba De uma máquina tal Aí vem um cara Sabe nada Pega essa informação Com o peãozão Véi de casa Lá que manja Aí aprende E divulga Que ele arrumou A máquina Sei lá o que Como se ele tivesse Sempre a razão A certeza total E ele fica Como se fosse O cara inteligentão Enquanto o operador Que realmente Passou a informação Para ele Continua o operador Como se fosse Só mais um cara qualquer E por aí vai Então Eu mesmo, cara Não estou Não estou Replicando Essas informações Que estão me passando Eu estou no momento Só absorvendo Até porque É aquela coisa As pessoas Não dão muito crédito Como um cara Que não tem bosta nenhuma Vai querer dar aula Sobre isso Eu não tenho Eu não vou conseguir Fazer esse teatro Teria que fingir Alugar aquela casa Alugar o carro E etc e tal As pessoas Não botam muita moral Mas é isso aí Mas você sabe O que mais tem São pessoas Fingindo que é rica Para vender curso Para os outros Na internet É o que mais tem É isso aí Bola E para falar a real Para você É as pessoas Que o povo Mais acredita Entendeu Os caras Que mais acreditam Aí o cara Começa a ganhar dinheiro E fica rico mesmo Mas pode ser Que a ideia dele Seja verdadeira Mas A ideia Seja verdadeira Mas Na prática Não A prática dele Não é Eu dou um exemplo Bem simples Isso aí Isso é tipo Pastor de igreja O pastor de igreja Na sua maioria Totalitária De 90% deles Não acreditam em Deus Eles não acreditam em Deus Na verdade Para eles É a mentira E eles repetem Aquilo para se tornar a verdade Né Queria o Henrique Cristo Dizer que é Cristo Eles não acreditam Eles sabem que não é Só que eles Vendem a ideia Para o povo Vendem a ideia Para o povão Que às vezes Acredita Ou pensa que acredita Eles vendem aquela ideia De que eles são homens Que realmente creem em Deus Mas na prática Não é bem assim não E assim é Contra vários assuntos Né Não é só com isso não O cara Vende o produto Na qual ele não usa Ele vende o produto Na qual ele não acredita E assim vai É Eu queria só concluir Um negócio aqui Cara Que Você falou Tal Que as pessoas Às vezes Não Cara Para certizações As pessoas Se interessam Assuntos nada a ver E para outros Que talvez Estragam benefício Elas não se importam Né Eu tenho uma Uma teoria Por exemplo Teoria não Eu acho que é um fato É Tem coisa Marquão Que para você É irrelevante E tem coisa Que para você É importante Então Então se naquela Pessoa Sei lá Falar sobre Finanças É importante Ela vai te dar Todos os ouvidos Para isso Aí você vai falar Sobre religião Com ela Para ela Não está nem aí Se Se Deus É azul Branco Preto Onipotente Iniciente E blá 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 Ela Não se interessa Pelo assunto Se você falou Uma vez Não se importou Aquele interesse Nela Cara Você pode fazer O teatro Que for Folga e artifício Texto Blá 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 Você vai falar Uma parede Cara Porque Não é o interesse Da pessoa Aquele assunto Aí você perdeu Seu tempo Tem coisa Marcão Que é Do interesse Da pessoa Mesmo Sabe Não adianta Chover no molhado Você vai perder Seu tempo Então se for Esse assunto Realmente Você viu Que a pessoa Não deu boa Acabou Nem Nem da sequência